O preparativo para as eleições municipais começou no mês de julho. As urnas eletrônicas já estão sendo testadas para garantir a segurança do pleito. Nesse teste a gente identifica problemas que possam acontecer tanto nos botões, nos elementos da urna eletrônica, módulo impressor, bateria, drives. Então, identificando o problema, essa urna já vai para a manutenção corretiva. As mídias das 7.918 urnas eletrônicas usadas aqui no estado do Amazonas também passam por testes. Em um pendrive como este, são armazenados os resultados da votação, que depois será contabilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral. A partir do mês de outubro, as urnas começam a ser enviadas para o interior do estado. Nosso ciclo vai concluir agora, dia 10 de setembro. Atualmente, nós estamos com 65% das urnas já realizadas. Se faltar energia, o TRE está adquirindo mais ou menos 2 mil baterias. E em tempos de covid, a biometria não será usada. E os eleitores vão ter uma hora a mais para votar. Foi uma das medidas tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, a fim de evitar a propagação da contaminação. E os eleitores vão ter uma hora a mais para votar.